bora? bora, então vá já sabem, aqui onde ele está está a agressividade, normalmente é assim que joga o Kixun, ok? bota, esta equipa vai ser uma equipa melhor do que o que o pessoal pensa estes heróicos, a equipa é muito recente tem game leader novo mais poderosa do que o que pareceu neste major, se bem que passou 3-0 na primeira fase ainda não chega para tudo, mas eu desconfio que esta equipa vai ser um caso sério ok? facezinho, aqui uma smokezinha para a Nárnia, gosto ele manda a smoke comprida, naquela do pode ser que ajude, flash lá para trás Jesus sus planta a primeira, não planta a primeira ah, mas que é isso, para mim ele morria na mesma espera como ele está a trabalhar ok, pronto deu para plantar, portanto mission accomplished no pistol, ok? vamos ter aqui um retakezinho smokezinha na bomba ui, já ardeu já ardeu 5 gás vivos e tens aquele ninja fudido deu para plantar, mas bela abordagem dos Eternal Fire nada a dizer ainda deu para tirar ali uns kevesites ou assim mas 1-0 com um bom retake se eu tenho a tatuagem nova no ombro, já e a próxima vez é dia 8 vamos fechar a parte do braço finalmente vamos fechar a parte de baixo finalmente 6-6 não está mal para a nave vai, já a questão é que já sabes tipo, T-side no inferno ou City-side no inferno tipo, não interessa muito vamos ver como é que a banana está e vamos ver se o Blade preparou um game plan para a banana ora viram aquilo que ao bocado disse? ele já não está no grupo porquê? nasceu para o B tinha spawn para o B tinha spawn para o B desculpem agora cuidado com o planta a equipa forçou e mandou as rifles para o sítio onde é preciso elas estarem isto é bom para me constipar com o braço ao Leo foda-se mas tem que ser mano, estou estou cheio estou cheio de merdas é uma flachinha à tabela só para garantir que não se puxa B também para ouvir e agora lá vai aqui uma tartaruga o gajo a fingir que estamos cá atrás e eles tartaruga 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 não tem a mola para limpar os chantares os chantares agora vai ouvir e toma lá uma toma lá duas não, boa trade e o Teses matou o Aykaydia portanto a surpresa funcionou a questão é que tens dois jogadores a 10 alguém tem que plantar esta merda aquilo muito importante do Nerds 4 para 2 acabou a primeira alvo com 20 quem? o Underfall anda a jogar tanto o Underfall está a jogar muito bem vocês notam que o gajo é às vezes um bocado incompetente em alguns mapas parar o jogo mas o gajo é bom dois jogadores a 100 Kalix e Majer dois jogadores Redline do lado de cá dois não três só o Kixen é que tem vida e o M4A1S pode ser um problema para parar o diffuse deu para plantar suicidou-se três para dois pela montagem ele fica segundo contacto a tempo inteiro depois diz que querem fazer um bocado diferente já avisou que largou linde de shoulder perceção é uma informação que os Itorna Fire não sabem pronto aqui está o problema aí é com caralho rip cá está as 20 alas puto eleva-se aquele ninja fodidíssimo o gajo começou a fazer difícil ele viu-os todos a fugir para a esquerda e o cabrão mandou a smoke e deu a volta pela direita pôs-se a fazer diffuse à direita e ninguém estava a contar rip agora está-me a fazer lembrar o show contra o Spain agora fiquei triste foda-se que o nosso T-Side era só diffuse no último milissegundo ou que caralho foda-se enfim é o que há ok flechinha aqui no B por cima shooting mechanics e mobility in dual exatamente não é ele primeiro primeiro é o jogador da direita caralho ele abre aqui em double step mas devia abrir primeiro o jogador da direita porque o jogador da direita não lhe consegue dar trade entendem? ui é já assim cai 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 ok falhou o salto cai cai foda-se chega já chega eles perderam muito controle mano no B os heróis que estão aqui a nanar merda mano é que eles foram empurrados no A para trás vejam como é que os Eternal Fire estão a nanar no A foda-se como o caralho como isto anda ora aí está ah ok conseguiu passar aqui pelos pingos da chuva agora uma flashzinha os molos a cair é óbvio né alguém tem que segurar a puta do Pilar mano foda-se mas pronto a economia também não era muita boa neide e já não faz uma bolacha já não faz uma bolacha é foda eles não plantaram certo não compras mano o Nicodos salvou será que a equipa vai atrás com as Galiles é foda mano é foda eles não tinham muitos molos para abordar ali no A e o Calix a jogar no Pilar alguém tem que estar a segurar o Pilar mano é tão simples quanto isto qual que é isso do Footpedia opa eu não me lembrava de nada mas começou o meu cérebro começou a ligar ali a partir de um certo momento começou a ligar ok Smoke exatamente igual a Complexity viram ficou um bocadinho mal ficou com menos gap do que os Complexity gostam de meter mas a ideia está lá o molo para a lateral com a Smoke exatamente a mesma merda lá está ele a juntar-se ao grupo S-Mi vai apenas portanto um gajo tem que soltar aqui o Nicodos o Nicodos tentou soltar-se ali para a rampa mas acaba por respeitar e agora já está muito mais fodido a pressão toda na rampa dois jogadores no A um jogador com um buço no meio um jogador a tirar informação à frente isto é mais uma ronda após a internal fire do ponto de vista de setup defensivo tendo em conta o armamento e aquilo que eles conquistaram nos primeiros segundos de ronda vai sair aqui um special marado isto é para vender o split pelo meio não é mesmo para a lateral ok foda-se pois é pois é pois é e agora um boostzinho olha o boost já a sair no IK devem jogar pelo Nicodos a fazer a leitura e com licença ui Jesus deixou o plant era 4 meu Deus que o Madger esteve aqui jogou aqui numa circunstância assim um bocado fodida é que ninguém flashou para ele puxar nada e ainda está o Chantares vivo que foi o gajo que matou 2 e que está a 10 desde o início pois é já te fodeste mas aqui os Eternal Fire foram um bocadinho anjinhos pronto Tese já fez barulho os Eternal Fire aqui foram um bocado anjinhos a verdade é essa eu percebo a cena de dar o boost mas o Nicodos jogou muito bem com a capa salva mas ainda demanda mais um single no 3 para 3 mas a play do Madger foda-se tem de ter um bocadinho mais de útil para impedir o plant ou então flashar para o Madger fazer aquela merda se ele flash ao jogador da lateral o Madger ganhava-lhes a ronda ali matava o gajo do plant virava-se para trás ainda tinha um gajo seco para brincar Tec9 mesmo que morresse o plant parava sempre e depois as smogs não duram para sempre ok mais uma vez o meio ele vai dar o suporte aqui ao lado do B o Nerds já já foi fazer para o lado com o Nicodos portanto o Nerds é aqui esticar a corda e vai morrer de costas já está Neuronerds Euroteses então agora vamos lá ok smoke da esquerda só levantar e mandar bota bota ainda não estou à espera do segundo jogador o segundo jogador deve ter algum spam já é o Nerds que vem com alguma utility ora aí está a utility a sair triple molo e agora uma Neidzita para pagar a smoke puff vê lá o que é que há para aí mas é mano o gajo é maluco mano on take se eu aquela smokezinha controlo dos CTs o exec e pronto é jogado e o reset está dado pizipizip mas os Eternal Fire aqui podem se queixar deles próprios porque a ronda anterior é mal perdida Navi 9-6 terão os dois pistols 1 para 3 do beat é de si será que fica 2-0 eu ainda não acredito mas eu estou cheio de molas e o caralho nunca confiem no que diz um gajo com molas nas camisolas e o caralho e com um braço de fora nunca confiem nunca confiem digo-vos já ok presença no meio contrariada pelo senhor irrealita star player desta merda e lá vai ele esticar por aqui o teste esticou na lateral desta vez eles não se mocaram aqui a caixa pois é pois é agora vais embora claro claro então é o último é o último tens que ir embora ok vocês veem né ele joga mais para o lado do B mas quando é preciso vir vir armar a putaça no A ele está cá ainda mete 2-0 é pá duvido mano os Eternal Fire são melhores em inferno mano não há hipótese mano Eternal Fire em inferno é muito fudido não lhe está a correr bem vai é tal coisa tens sempre a cena do Blade ah este molo é mais coisa e tal ok lá está ele fazer a play ok bota flacha para ele flacha Tony ninguém flacha já ouviu já ouviu o Oxig não faz a puta de ideia pois é pois é este caralho mano Caracnídeo ali no dissipar da smoke pois é e agora isolam os jogadores à frente boa trade do I quem dia mas ainda dá para dar a trade aqui e 3 para o Kixom planzinho macabro e está resolvido já não se conseguiu reposicionar ele ficou indeciso entre fugir ou não e acaba por morrer ali bem para o Magic mas boa ronda boa ronda uma play agressiva com muitos jogadores na rampa mas que resulta muito bem resulta muito bem surpreende completamente o Oxig e os Eternal Fire não jogaram mal esticaram com 2 encontraram uma kill encolheram juntaram o Oxig do género siga a fazer uma montagem aqui com 3 só que o Oxig cai a seco não está à espera desta merda e depois os outros dois têm a montagem à frente está ele viram a smoke olha vamos meter para trás para ver a smoke metida sem ser a padeiro vamos ver a smoke sem ser a padeiro ok a gente viu sempre o Elisa meter a padeiro e o caralho siga a ver a smoke standard ok alguém que clipe se faz favor alguém que clipe por favor esta ok smoke lateral também ok é a primeira vez que vemos a utilização da smoke lateral é sempre mola ou para lá mola ou para lá mas a pressão está feita só com uma Mc10 ainda faz ali um passinho na lateral protegido pela smoke tudo bem tudo empacável conquista de espaço pelos turcos deixar o Mc10 à frente era preciso ganhar este duel quanto é que ele ficou 17 HP mas ganhou obrigado pelo clipe Eduardo já espreitamos ok já vamos ao server e espreitamos não está mas agora isto não está bom pelos vistos está o meio já estava todo conquistado à frente até tal coisa quando eles tiram informação do A os jogadores do A têm tendência para fazer a rotação mas já não a fazem de borda os jogadores já estão demasiado no meio já não há aquela rotação instantânea é rápida e o caralho já não consegues passar dos elevadores a fazeres a rotação tinha que rodar tudo pelo Evan e pelo CT e o caralho entendem e é tipo o meio estava demasiado bom e isto é muito importante porque há bocado na demo do Elige nós vemos como isto pode ser um problema se a tua equipa já tiver muito espaço conquistado dar o A deixar lá um gajo pendurado pode ser pode ser muito grave mesmo que tenhas vantagem numérica ou o caralho mas aqui não é porque o meio já está esticado aqui tu já estás comprometido as rotações já são tuas portanto já é como deve ser agora era fixe metermos a ronda para a frente mas não dá pimba 5-3 bom-te e side bom-te e side perderam o pistol perderam a segunda ronda com aquele defuse em 3 para 2 em que estavam 3 para 2 de resto só dá só dá heroico os Eternal Fire não se mexem ok Smokezita é igual à flash ok flash tinha da base para pressionar rápido ok tudo bem nave mete o force faz uns 8 os Eternal Fire já estão a perder muitas oportunidades para pegar no jogo perdem o 3 para 1 contra o Bit agora perdem contra o Force não sei não maltinha não sei não muito bem Kiksan estica com spawn utiliza o spawn para pressionar o B tudo 5 estrelas querem ver a flash do companheiro de equipa dele para ele pressionar o B eu acho que era boa ideia cliparmos essa também quem é que mandou a flash em princípio deve ter sido o Sushi vamos meter aqui para trás vamos meter no Sushi Eduardo clipa-me esta também Eduardo deixa ver que flash é que é ok é aquele que costuma mandar mas clipa também clipa também ok é fixe porque ele utiliza a smoke uma flash rápida sim 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 amanhã e depois da manhã estamos na RDP Arena ok opa a roda do TES pumba estamos ali a mandar na lateral fazer lá a entrisita ok é fixe ele a furar já conseguiu tirar informação de que tipo de montagem é que está a ser feita bem jogado bem jogado conseguem desbloquear o 3 para o 1 no B que é perfeito e já foi é o que dá ganhas o lobby do B cedo ganhas o A um bocadinho mais lento e depois vens fazer contas ao enquanto estás a fazer contas ao A naquela do estamos a ir A consegues fazer um 3 para o 1 no B se o gajo do B reage porque estão lá 2 vão ganhar espaço ou qualquer coisa tens lá 3 gajo para dar trades e o caralho se o gajo do B se senta leva aquele 3 para o 1 terrível obrigado Eduardo obrigado já vamos ao server ver estes dois espams ok a smoke da rampa sem ser a padeiro e a flash para correr para meter um mate a correr no B estou todo besuntado aqui vocês não veem mas eu também estou cheio de coisa só que não estou é contente em cima em cima nem sequer conseguia meter pouco este bálsamo é bué da grosso e doía bué por isso tem que ser à bruta hoje tem que ser à bruta é o primeiro dia que estou a meter merda em cima da tatuagem e está a doer está ardendo ok test 2 sem cheaters vai face it ui o nerd se está a esticar é o test outra vez e agora vamos abrir os primeiros daqui uff quase que lhe deu o ed mano ei que catástrofe esticaram no B e esticaram bem malta ok ui vamos ter pacezinho smokezinho ui é fake pace fake pace gás a correr smokezinho a mola lateral mas é muita gente a meter o pace e o gás do B não ganha o lobby do B se o gás do B tivesse ganho o lobby do B mas eles perderam a ronda a bocada a ganhar o lobby do B agora mas é fake ou alguém deu a call de volta para trás ou então estamos fodidos oop pumba clipa clipa eduardo clipa a flash para a lateral para o teu mate e esta vai ser chata de meter mas clipa aí ok ok já sabem ah tá mesmo que matasse o dele uff isto é que nem era suposto melhor vai que ele ia matar-se ai 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 está tudo na balinha do oxig não é pois rip ah tá obrigado eduardo já vamos ver esses três spams isto é mais versátil não é mas vocês veem quando ele esticou muito no A ele tem tendência para ir para lá quando é default ele não ele joga mais aqui como suporte do B utiliza muito bem o spawn para o B mas eles tiveram problemas eles meteram a ronda mas eles tiveram problemas graves a bocado a ganhar o lobby do B e o gajo agora tem ganda spawn como é que o gajo vai utilizar o spawn ó faz sinhar a tabela pum é já caralho linda jogada ele consegue ver a flash a caminho desvia-se e toma lá e o o major está com ideias de picar para baixo ele leva com o gajo nas escadas impecável 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 e depois é fodido porque estas flashes a flash que ele está a meter e que não está a respeitar cuidado que fazer isto contra a W é fodido ok porque a W ali cravada dá-vos o tiro todo cego e pode-vos acertar mas mas muito bem jogado mesmo porque a flash que ele manda também tira a perceção do som ao major o major estava para subir ou para abrir nas madeiras mas com a mira em baixo o gajo não faz ideia que ele está a escadas por causa da no CS2 as flashes tiram o som todo é fodido e agora corre para cima deles é um T-side incrível 9-3 e atenção porque nós estamos a ver o melhor T-side no major em Vertigo o Vertigo é T-sided teoricamente mas não houve resultados destes ok houve 7 syncs até ok pronto temos as 3 cenas de spam para ver não é tão vocacionado para o A mas acabamos por levar aqui um spamozinho bom portanto já vamos ver o spam deixem-me só ver aqui entrar dentro do server e siga 2-0 vai pintar ai caralho a sério pá o cabrão do Blade prepara é o que dá é o que dá os jogos com 4 dias para preparar no major tem sido sempre uns em cima dos outros mesmo os gajos que passam primeiro não sabem com quem é que vão jogar dá-se 3 dias para o Major para o Blade se preparar e para o Kerrigan se preparar pronto é o caminho para a desgraça é o caminho para a desgraça Návio leva o caneco é diabo é daqui deste lado não é? ok então vamos lá aos clipes a flash lateral é a mais difícil de todas flash B nas escadas deixem-me cá ver a flash B nas escadas ok ele encosta à padeira ele encosta à padeira ele nem sequer olha para a parede entendem o que eu quero dizer ele nem sequer olha para a parede normalmente a gente olha aqui para este pontinho na parede para mandar um molo ali ele nem sequer faz isso ele encosta à padeira e pura e simplesmente manda assim a gente costumava mandar assim oi ficou mal certo é a outra é mais fixe a outra é mais fixe e é rapidinha ali em cima tipo no percebem é tem bastante perdulária tipo só só encostar aqui eu vi logo como ele mandou é um bocado à padeira está a ver ok agora temos aqui a chamada smoke da desgraça que ele mandou aqui assim chegou aqui assim e acho eu que mandou aqui assim acho eu que ele chegou aqui e foi assim acho eu ficou curta mas é tal coisa dá para puxar por aqui com flash e dá para puxar por aqui com flash também vamos ver se ficam cá fora podem encostar-se à caixa sem estar dentro da smoke certo então deixa-me lá ver a smoke dele que o Eduardo também clipou o grande Eduardo MVP desta merda exatamente como a gente mandou exatamente como a gente mandou portanto exatamente como a gente mandou ok tipo chega aqui feito a padeira encosta aqui mete aqui assim certo e a ideia desta smoke é exatamente ter o gapzinho deste lado mesmo quando dá bloom está a ver para vocês flasharem e puxarem aqui com alguma segurança tem aqui o seu que de gap mas permite que um jogador com a flash a rebentar puxe deste lado e consiga brincar sem qualquer tipo de problema portanto dá para puxar este smoke com os dois lados ok fiz e atenção porque na DM do Elis também a vimos a ser utilizada mas o Elis mandava tipo a padeira o Elis chegava aqui mandava assim um míssil que rebentava de lado de cada caixa e pronto isto para eles estava bom vocês podem utilizar a padeira esta smoke a padeira foi utilizada 30 mil vezes na ronda dos complexos o objetivo é fechar esta camada aqui em cima é só isto ok pronto é óbvio que dá gap aqui melhor mas não te permite subir aqui até à caixa até te permite subir a caixa mas é agora falta a mais difícil ele alinhou aqui uma flash marada por isso vamos ver como é que ele alinhou esta esta é claramente a mais difícil das três para aprender mas a gente consegue atinar mas ele também está a apanhá-la ok ele encosta ali esta é um bocado nerd demais ok not con la ley mas a gente já vai vê-la ok a primeira coisa que temos que atinar é que ele encosta a este canto ok e depois a outra coisa que temos que atinar é que ele mete acho eu que no meio desta merda ok e depois ele corre e larga aqui e claramente funcionou fixe para limpar aqui off angles mas não funciona para entrar certo agora deixem-me ver com mais cuidado já percebi como é que ele alinha o corpo ok já percebi onde é que ele mete a smoke e já percebi quando é que ele larga agora a questão é a diferença de resolução como está aqui a trolar uma beca a gente aqui assim né é literalmente isto malta é literalmente isto ok ele pura e simplesmente encosta nesta parede ok vão ver aqui este risco aqui este risco aqui aquilo que vocês veem colocam no meio ok depois vão a correr e largam não aqui mas aqui quando a vossa mira passe esta merda aqui vocês largam portanto bastante fácil de mandar ok colocar no meio correr para a frente largar legito foi exatamente assim que ele lançou não sei se vai cegar um gajo aqui com a certeza que não não é o filho está a chorar mas para limpar aqui os off angles da lateral é mel e muitas vezes podem apanhar um gajo cego a fazer barulhar lá para trás e nesse caso remetem-no porque o gajo está todo branco certo faz sentido é com cada puto estúpido que aparece aqui é fudido é feriado trimar a esta hora num feriado é quase suicida ok meto troll esse grenade não vou convencê-la para uma AWP lá atrás uma AWP lá atrás não vai ficar cega mano não vai ficar cega mano por isso tipo não arrisquemos mesmo ok a AWP lá atrás não vai ficar cega mas ver a AWP que tipo que fica pendurada ali no pino mano não vai ficar cega com aquela merda UAP lá atrás não vai ficar cego eu não vai ficar cego